A apreensão foi depois de denúncia anônima na central da polícia militar Uma equipe foi até o endereço no conjunto Porto Belo Na frente do imóvel já foi possível ver o pé de maconha plantada no fundo do quintal O copom do 25º batalhão recebeu uma denúncia através do telefone 190 A pessoa manteve-se no anonimato para preservar sua imagem A equipe se deslocou até o local e buscou a abordagem na residência Já sabia-se com a denúncia que a princípio esse pé de maconha estaria plantado aos fundos da residência E chegando no local a equipe já do portão conseguiu visualizar uma árvore com as mesmas características repassadas pela denúncia Então foi feito o adentramento na residência e realmente constatado o tratado do pé de maconha O pé de maconha media pouco mais de 2 metros O morador da casa, segundo vizinhos, teria viajado antes do Natal O mesmo foi qualificado e repassado para a polícia civil Já a planta foi entregue na delegacia O indivíduo não encontrava-se no local Foi feito contato com vizinhos ali E eles relataram que o indivíduo acabou viajando antes do feriado de Natal e não havia retornado ainda para a sua residência Então foi feita a qualificação dele, arrolado no boletim de ocorrência e o caso encaminhado para a polícia civil O pé de maconha arrancado, apreendido, qual o procedimento? Isso, por se tratar do produto, do crime, ele foi arrancado e encaminhado lá para a delegacia da polícia civil O 190 está à disposição da população, sempre que tiver qualquer tipo de denúncia, pode usar este número? Com certeza, o 190 está sempre à disposição, também como o telefone 181 para a realização de denúncia anônima Essa parceria é muito importante entre a polícia e a comunidade, visando elevar a segurança da população em geral Então quanto mais denúncias chegarem aqui à polícia militar, mais verificações nós faremos E com isso, mais crimes nós solucionaremos e melhoraremos a segurança pública Música